A primeira volta é decente Já é decente Vamo lá Daniel Cadê o elástico, o elástico, o elástico Era isso, eu parei pra isso Pra pegar certo É isso, é isso que eu to te falando Anota ó, sobrancelha Sobrancelha Fala tudo Pra ele, exatamente É uma hackeada, cara Já dá de fazer E o cara vai ficar Felizão Porra, é bom demais essa parada, cara Caralho, desculpa É muito bonito Foi mal, foi mal Me empolguei Não é, cara É bom pra caralho isso aqui Calma aí, calma aí Tem como filmar isso aqui É, aquela gravação que Já tá filmando, né Então calma aí Cadê? Continuar Caralho, galera Olha aqui, cara O que eu tô falando Olha lá Irmão Olha o kart do Senna Ai Bati a cabeça Olha isso, cara Tá ruim agora É, deixa eu de novo Não, mas eu bati a cabeça, cara Foi engraçado Aí É, tá Gravando? 3, 2, 1 Galera Olha isso, velho O kartzinho aqui, ó Tô girando aqui o volante Olha o disco de freio ali, ó Olha lá Olha lá, cara Olha essa máquina Tô olhando pra trás aqui Olha o ixão Larga o motosão aqui, ó Caralho Olha Radiador aqui Irmão Olha a máquina, velho Que delícia, cara Muito foda Top demais Eita Eita Foi mal Foi isso, cara Eu gravava um vídeo aqui Que você fez Tá bom Tá